olá pessoal estamos aqui hoje com essa moedinha de 200 réis do ano de 1938 não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o youtube te notificar então vamos às descrições dessa linda moeda de 200 réis que está em minhas mãos aqui hoje está aqui pessoal, uma moedinha de 200 réis, tem a escrita Brasil aqui em cima, a data 1938 tem essa imagem aqui da locomotiva, que era um dos meios de transporte de mineração da época transportava, tinha dos transportes de pessoa, transporte de mineração, de madeira era o transporte forte da época, um transporte comercial dessa época dos anos de 1931 você vira aqui, aí você vê a imagem de Visconde de Mauá que teve entre a gente no ano de 1830 a 1889 pessoal, é uma moedinha feita de cupro níquel, ela pesa 6 gramas, tem um diâmetro de 23 milímetros é uma moeda linda, se você olhar, é uma moeda linda vamos comentar de valores aqui, vamos colocar aqui, uma moedinha de 200 réis do ano de 1938 ano 1938 MBC 7 reais Soberba 15 reais Flor de Cunho 35 reais foram cunhadas 5 milhões 787 mil peças cunhadas pela casa da moeda da época e é uma moedinha que faz parte do padrão monetário réis é uma moedinha também que faz parte da primeira série brasileiros ilustre tem uma série de moedas que faz parte dessa série e essa aqui é uma delas pessoal, é uma moedinha linda linda mesmo se você observar aqui no relevo dela é uma moeda linda é isso aí pessoal hoje a gente comentou dessa linda moeda de 200 réis do ano de 1938 não se esqueça de inscrever no nosso canal curte nossos vídeos compartilhem comentem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o YouTube te notificar um forte abraço para todos vocês fique com Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo e aí Obrigado.